Pode o mal em minha porta bater Querer fazer morada E a tristeza me atormentar Mas sempre a tua mão sustentará Pode o sol escurecer Mas tua mão guiará O choro pode durar uma noite Mas pela manhã a alegria virá Não canso de dizer Jesus, tu és meu salvador Minha alma clama por ti, meu amado Jesus, tu és o meu Senhor Entregando sobre mim Feliz estou Pode o mal em minha porta bater Querer fazer morada E a tristeza me atormentar Mas sempre a tua luz brilhará Pode o sol escurecer Mas tua luz brilhará O choro pode durar uma noite Mas pela manhã a alegria virá Jesus, tu és o salvador Minha alma clama por ti, meu amado Jesus, tu és o meu Senhor Meu Deus é bom sobre mim Feliz estou Is Banho de Betis Ele é bom sobre mim Jesus, tu és o meu Senhor Eu sou o meu Senhor Jesus, eu amo Jesus, Tu és o meu salvador Minha alma clama por Ti, meu amado Jesus, Tu és o meu Senhor Eu creio a mão sobre mim, feliz Senhor Jesus, Jesus, meu amado Minha alma clama por Ti, meu amado Jesus, Tu és o meu Senhor Eu creio a mão sobre mim, feliz Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém Amém